Você jura solenemente? Você assolou jujuvou, volou sujou, você até deixa pra lá. Diga com as suas próprias palavras o que o acusado fez. Ele disse que ele o acertou. Ele disse que ele o acertou e depois foi chupada. Ordem, ordem! Qual é o problema? Não pode fazer isso. Qual é o problema? Ah, ele contratou advogados que são doentes, nem mesmo escovam os dentes. O problema é o acusado, a verdade é culpa. A música é tocando, todo mundo festejando, até mesmo o juiz parece que está comporando. Que tal a guilhotina? Não, para a máquina da juventude. Dott, você ainda é muito pequena e é suizado. Estava falando com a mamãe, você ainda não é a rainha, tá? Me escute, Dott, sua irmã merece respeito. A culpa não é minha, você é tão estressada. Ai, sei disso, sei disso. Nós podemos fazer isso por horas e horas. Não, peraí, eu não sou patati não, eu sou mais bonito, eu sou patatá, prazer. Fui, ouviu? Para, 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 para. Não pode tocar essa bomba aqui, não importa se você é patati e você é patatá. Não pode tocar essa bomba aqui. Calma, calma, se escova os dentes. Calma, 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 calma E aí 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 E aí